Olá, sou Charles Dombieras, sou consultor de Martim Tiriva, da Cine Mitriada, Porto Velho. Vem pedir seu apoio para a deputada estadual com o número 36789, revelar uma folgaça, um homem de caráter e respeito a responsabilidade. Conto com o apoio de todos vocês. Vem com a gente, vem somar com a gente. Valeu! 36, 789, folgaça é o nome certo pra representar a gente.